Música Comunidade Aldeia Kashnafar de Sidi, Hakuei Mateissim e Homo Oin, Tamba Cemitére Público Bekusi, Laiheon Espaço, Atu, Hakuei Mateissim. Mas que o Governo, Lius e Autoridade e Administração do Município de Lili, Hala unha socialização onde avisa a comunidade a capital Dili, Atu, Labele, Continua, Hakuei Mateissim e Homo Oin, Kakin Talarang, Maibé, Comunidade, La Cumpri, Regulamento, Ne, Ode, Continua, Hakuei Mateissim e Homo Oin, Tamba Considera Cemitére Público Bekusi, Laiheon Espaço, Atu, Hakuei Mateissim. Maibé, Comunidade, La Cumpri, Regulamento, Ne, Nunesira, Continua, Kairaikuak e Homo Oin, Ode, Hakuei Mateissim. Hosei Tua Sangne, Sefi Aldea Kasnafar, Hosefi Departemento Guaranjistang Munisipio de Lili, Acompañou si Polisia Comunitare, Hasurumalu, Hosefamilia, Iha Aldea Kasnafar, Sokudare, Post Administrativo, Veracruz, Holifohatene, Atu, Labele, Hakuei Mateissim e Homo Oin, Kintalarang, Maibé, Família, Sira, Regulamento, Ne, Acompañou si Polisia Comunitare, Hasurumalu, Hosefamilia, Iha Aldea Kasnafar, Sokudare, Post Administrativo, Veracruz, Holifohatene, Atu, Labele, Hakuei Mateissim e Homo Oin, Atu, Atu, Atu 580 raguosium e jo infusora, 8-50 guys, Atu, 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 Atu. E a gente vai ver as BP, as canzinhas, e o rato, e o rato, e a rato. Agora a gente vai para o cemitério, então pode tirar o rato. E pronto, a gente vai forçar a rua. No julio, em 2024, a gente vai fazer uma família, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai forçar a rua. O que é o que é o que é o que é? para o Ministro da Mareca. Legenda Adriana Zanotto